Muitas pessoas também querem entender como encontrar bons funcionários. O bom funcionário é aquele que tem faculdade, é aquele que tem o inglês fluente. O que você acha? Como a gente consegue hoje na nossa empresa, na marca Carol Dias, a gente tem hoje cerca de 15 colaboradores diretos. Como é que a gente selecionou? E funcionários que estão com a gente, ou colaboradores, ou que prestam serviços, nossa, desde o começo, 5, 6 anos com a gente, né? E a gente entende, a filosofia da nossa empresa hoje, é que é custoso trocar um funcionário, porque você tem que treinar ele do início, você tem que, enfim, para você desligar um funcionário já não é algo legal. Você tem custo, você tem todo um trabalho, você tem que treinar um funcionário novamente. Então, quando você vai contratar um funcionário, você tem que tomar um cuidado de tentar ser o mais assertivo possível. Muitas vezes não dá, mas a gente tem que tentar, pelo menos 90%, falar, puxa, essa pessoa é a certa. O que você acha disso, Carol? Eu acho, André, que assim, ter faculdade é algo bom sim. Eu acho que traz conhecimento, tudo que traz conhecimento, desde que você se dedique à faculdade, é bacana. Pô, vou estudar, vou fazer faculdade. Mas, independente da faculdade, eu acho que tem muita gente que sai da faculdade com muita teoria, mas ela não sabe a prática e aí é ruim. Então, o que eu acho? Eu acho que, primeiro, um bom funcionário, para eu selecionar, o primeiro ponto é que ele tem que querer crescer. Sabe aquela pessoa que fala, não, eu quero estar no time porque eu quero crescer, eu vou aprender, eu vou me dedicar. E essa pessoa é a pessoa que está motivada. Então, ela vai querer, ela vai querer mostrar que ela pode acontecer. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, disciplina. O que é disciplina? Ah, eu vou fazer só o que eu quero? Não. Eu, quando eu estava lá, trabalhava numa emissora de TV, eu tinha, muitas vezes, e não tenho problema nenhum em ter que fazer, às vezes, a função cai em um balde de sujeira, vai lá, pega a vassoura, pô, a doméstica está lá em cima e tal. Você tem que saber fazer o quê? De tudo um pouco. Você tem que ser aquela pessoa que sabe improvisar. O funcionário, ele não vai só fazer o que ele quer. Então, o que é disciplina? Às vezes, você tem que fazer o que você não quer. Com certeza. Entendeu? Ah, eu não quero fazer isso, mas é importante. E aquele funcionário que é multitarefas, ele, muitas vezes, é o funcionário mais valorizado. E ele se adapta em várias coisas. Sim. E ele está estudando ali várias coisas. E outro ponto, assim, além da questão de disciplina, de querer, de motivar, de estar entusiasmado, é o cara que é estudioso. Sim. Assim, pode ser motivado, tudo, mas e aí? Ele não está estudando o assunto. Não adianta nada. Então, ele tem que ser estudioso também. E a gente tem esse pensamento, Carol, na nossa empresa, que um colaborador, quanto mais ele entender da parte de outros colaboradores, melhor. Porque uma empresa, ela não pode ser refém de funcionário. Ela não pode ser refém de prestador de serviço. Primeiro, quanto mais o próprio dono conhecer a empresa e conhecer todas as tarefas da empresa, ele já se sente menos refém. Ele não depende de ninguém. O CEO tem que conhecer o máximo da sua empresa. Porque ele nunca vai ser refém de prestador de serviço ou de funcionário. E, ao mesmo tempo, a gente tem que incentivar quem presta serviço ou é funcionário direto a entender e conhecer o máximo de funções dentro da empresa. Com certeza. Porque ele vai passar segurança para o gestor, segurança para o CEO, de que se uma peça sai, a outra cobre. E acontece muito isso. A gente vê empresas que, de repente, o dono fala, ó, vou sair. Ele está de olho para pôr um CEO. Só que ele vai escolher quem? Aquele cara que ele percebe que tem o quê? Sabe assumir aquela função. Porque é difícil um dono de empresa, muitas vezes, entregar para um CEO o que é dele, o que ele criou, o que ele projetou. E a gente vê isso acontecendo. E as empresas falam, ó, agora vai ter um CEO que vai assumir por mim e tal, tal, tal. Então, escolher um funcionário não é só questão da faculdade, entendeu? Ah, eu tenho faculdade, eu sei falar três línguas, eu sei não. Tudo bem que você sabe. Isso é importantíssimo, ajuda. Mas e o seu lado de correr atrás, de ser guerreiro, de querer estudar? Porque hoje, André, tem que estudar e tem como a gente fazer isso sem ser com faculdade também. E você sabe, Carol, que muitas empresas que eu conheço, alguns CEOs, muitos deles começaram como jovem aprendiz. Porque o cara começou de baixo e ele foi aprendendo todas as funções da empresa. Então, quando ele chegou lá em cima, ele conhece tudo de A a Z. Então, esse funcionário é um funcionário muito valorizado. Melhor ainda do que você trazer um CEO de fora, que você vai ter que ensinar para ele toda a empresa. E numa empresa, quando a empresa é muito grande, você já tem aquele funcionário que passou desde lá de baixo, como jovem aprendiz, e isso aí facilita muito para o CEO. Que às vezes é aquela pessoa que foi o motoboy, depois ele foi subindo para tal coisa, depois ele foi subindo. E aí entra um ponto, André, que eu acho importante que você falou, que é a questão da humildade. Sim. Essa pessoa, ela teve humildade de aprender com os maiores ali, humildade de falar assim, não, eu sei que aqui eu posso crescer daqui a pouco. Ela não foi aquela pessoa que falou assim, não, eu já sou boa em tudo, eu sei tudo. Porque ninguém sabe tudo. Sim. O dia que você fala que sabe tudo, então realmente você pode ir embora, assim, entre aspas. Porque você está falando que sabe tudo. E ninguém sabe, eu não sei, você não sabe ninguém. Então, a humildade. Seja um funcionário humilde, às vezes, sabe? Aceite feedbacks. Gente, aceite críticas, vai lá e faz o seu melhor. Fala, não, realmente, eu acho que eu posso melhorar. Porque o que eu vejo muito, André, também, e que eu quero deixar até a pergunta aqui, uma provocação no ar. Você é aquele funcionário que reclama muito, mas também não está se mexendo para mudar? Porque eu vejo muito isso. Às vezes o funcionário na empresa, ele está reclamando, só que ele também não está fazendo por onde. Nossa, muito. E aí você se pergunte isso. Fala assim, o que eu posso melhorar para a minha empresa? Sabe? Porque é isso que às vezes você precisa fazer. Eu acho que o que você quer dizer, e eu concordo, tem muito funcionário que é aquele cara que fica na defesa. Ele acha que ele está certo, ele não aceita feedback. Ele é reativo. Ele é reativo, isso. E muitas vezes o chefe, o CEO, ele tem que dar o feedback para aquele colaborador, para que ele melhore. Porque às vezes ele é um baita de um colaborador, ele trabalha muito bem, mas ele está num momento difícil. E aí qual é a função do gestor? Opa, colocar o cara de volta nos trilhos. E aí, quando o funcionário ou o colaborador não está aceitando o feedback, ele está reativo ao feedback, aí ele está se prejudicando. Porque às vezes... E às vezes ele retora e é demitido. Exatamente, porque o CEO é o seguinte, ele dá um feedback. Dá dois, dá três. No terceiro não melhorou, não tem jeito, tem que desligar o funcionário ou o prestador de serviço. Então é aquilo, às vezes a gente dá o feedback, que é, poxa, olha, você já foi melhor. Volta a ser aquilo porque você vai crescer mais. Então você ser aberto a receber feedbacks é muito importante. Sim. E até mesmo o funcionário ou o prestador de serviço também dá um feedback para o gestor. Com certeza, a relação, né? Porque o feedback tem que ser de ambos os lados. Então é muito importante o feedback em uma empresa, para que a empresa possa crescer e o colaborador também. Tem uma relação de amizade, né? Então é muito importante.